Ah, as grandes perguntas da humanidade. Da onde viemos? Pra onde vamos? Qual o sentido da vida? E é claro, pra onde vão os pneus usados? Uma lei que veio da Alesc dá prioridade ao asfalto ecológico na pavimentação ou conservação de estradas em Santa Catarina. O asfalto ecológico é feito a partir do pó de pneus descartados. O revestimento é mais seguro, durável e também, é claro, mais sustentável.